Então, a ideia nossa hoje é fazer um arroz caldoso, que é muito comum em Minas e que dá pra fazer com várias outras coisas também. A gente vai usar aqui o peru que sobrou do Natal, do Ano Novo e tal, né? E claro que durante a receita eu vou dar dicas pra gente poder ali utilizar uma costelinha que sobrou, aquela carne de panela do almoço. Enfim, hoje a gente tá numa situação tão assim, né, econômica, a gente tem que sempre saber aproveitar os alimentos, nada pode ir pro lixo. Então, é essa a ideia e assim, e arroz é muito gostoso, acho que todo mundo gosta de arroz de alguma forma, né? E é algo bem eclético, então dá pra gente brincar de várias formas. Perfeito, então eu vou passar os ingredientes pras pessoas em casa, hein? Ó, arroz caldoso com peru, nós vamos precisar de um quarto de xícara de chá de bacon cortado em cubos pequenos, duas xícaras de chá de peito de peru ou coxa cortado, já assado, que é a sobra, né, a ideia é a nossa sobra. Um quarto de xícara de chá de lombo suíno cortado em cubos pequenos, um gomo de linguiça defumada cortada em rodelas, seis dentes de alho picado, uma cebola picada, uma xícara de chá de arroz branco, uma colher de sopa de açafrão, duas xícaras de chá de água, uma pimenta dedo de moça, picada sem as sementes, uma xícara de chá de coentro picado, uma xícara de chá de evila fresca, uma xícara de chá de milho verde fresco ou a latinha, um quarto de xícara de chá de castanha torrada e grosseiramente triturada ou frutas secas, um quarto de xícara de chá de azeite de oliva e sal a gosto. Lembrando que a receita completa é no nosso Instagram. Vamos lá, chefe? Bora lá, então. Bora lá. O primeiro passo é a gente fritar as nossas carnes, né? Então, assim, a gente vai começar com um bacon, tá? Pode ser um bacon mais gordurosinho, não tem problema também, né? Então, vou aumentar o fogo da minha panela aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ó, vou colocar meu bacon aqui. E agora eu vou colocar um fiozinho de azeite. Só pra poder ajudar esse bacon a fritar, certo? Certo. E agora eu vou entrar com o meu lombo, que pode ser uma costelinha também. Que não está pronto, né? Não está pronto. Vou refogar ele agora. Isso. E a minha linguiça. Todo mundo junto aqui. Por que todo mundo junto? Porque assim, um vai agregar sabor ao outro, um vai ajudar. E a gente vai dourar isso aqui. Isso aqui. E depois a gente vai colocar o frango, quando a gente colocar o arroz, perto do arroz. Ah, mas eu posso fazer frango, como eu disse agora. Eu posso fazer com o peru, no caso, aqui também que eu estou utilizando. O peru já está assado. Mas nada impede que você, no dia que fez um assado no domingo, você utilizar a coxa, sobre coxa que sobrou, você também usar. Boa. Ah, sobrou aquela costelinha do almoço, a bisteca. Aham. Você pode utilizar de qualquer forma, não tem problema. O segredo é eu saber o momento certo de colocar as carnes. Boa, chefe. Boa. Pode ver que a gente vai dourar aqui. Se eu faço, por exemplo, se tem um bifinho, aquele monte de bifinho que sobrou, posso fazer umas picadinhas dele? E colocar também? Pode. Por exemplo, você pode colocar até mesmo... Ah, eu quero fazer um arrozinho de suando, que é muito comum em Minas. Aham. Né? Pode fazer também... Ah, eu quero só fazer com linguiça. Só tem uma linguiça, eu quero fazer um arroz diferente. Pega a linguiça, faz esse mesmo processo com a linguiça aberta, tirada toda com a linguiça fresca, sabe? Você faz o mesmo processo que eu vou fazer aqui. O que é incrível também. Então, assim... Boa. É muito tranquilo. Quem é de Minas, aquela região toda ali, sabe do interior de São Paulo, né? Aham. Eu estou também de Fernandópolis, sabe que a gente faz umas galinhadas, faz uns arroz temperado, assim, bem legal. Então, assim, a criatividade é a vontade. É a vontade. E quem quiser também usar arroz integral, fica legal também. Ah, também dá. Só que aí você tem que cozinhar um pouquinho na pressão. Pra ele não ficar durinho, né? Isso, pra ficar mais molinho, mais rápido, tá? Tá. Ó, veja, dourou aqui, certo? Uma coisa muito importante, que sempre vai sobrar, vai soltar essas... A linguiça, a carne pega no fundo, né? Sim. E isso é muito importante, porque agrega sabor. Então, é muito interessante, porque a gente não usa, pode ver que a gente não está usando nada de temperos prontos, né? Então, isso ajuda muito a agregar, deixa uma comida mais leve, mais saudável também. Boa, e com sabor de tudo que eu estou pondo na panela, né, chefe? Vou colocar agora o meu peru aqui, já desfiado, tá bom? Pode ser o que você tiver em casa. Ah, mas tá legal esse arroz, mas eu não tenho... Peru não sobrou, posso fazer com frango? Não tem nenhum problema. Pode fazer com frango. Posso fazer com a linguiça fresca? Pode. É o mesmo processo sempre, tá? Vou dar mais uma boa refogada, ó. Aqui. E vou entrar agora com o meu alho e minha cebola. Agora que entra. Boa. Isso, porque eu entro agora. Depois das carnes já fritas, essa cebola tem muita água, ela tem uma certa acidez. Essa acidez vai ajudar a soltar toda essa, como diz a Islândia, essa burrinha no final, assim, sabe? A gordurinha que ficou ali. A gordurinha, isso. Grudadinha na panela. Exatamente, isso vai dar todo um sabor especial pra nossa preparação. Legal. E agora entro com o meu alho. É bastante alho mesmo, porque tem que ser bem temperadinho, porque tem bastante carne aqui. Bastante carne. Isso. E é o que dá o cheirinho da comida, né? Ah, né? Não tem jeito, né? Comida tem que ser bem temperada, bem cheirosa. O pessoal lá de Minas, no interior, fala sempre que quanto mais cheirosa a comida, mais se aumenta a pessoa. Ah, é? É, dizem. Não sei se é verdade. Bom saber disso. Dizem que é isso, né? E o legal é que essa receita rende bastante. Veja, ali que nós fizemos, eu fiz duas xícaras de arroz. Nossa, é bastante. Dá bastante, entendeu? Então, sei por que, veja, tem bastante carnes aqui. Então, rende bastante. Gostei. E agora, vou colocar o arroz. O arroz. Sem, não, tá o arroz, arroz aí, cruzinho. Arroz, arroz cru. Certo? Por quê? Aqui agora, as carnes e o frango, o peru que seja, que está assado já, ele vai cozinhar e vai dar uma maciez, porque quando a gente assa, ele dá uma ressecadinha mesmo, é normal. Sim, sim. Ah, mas eu quero fazer com ele, com frango cru, com peru cru, que seja. Posso fazer? Pode. Você vai fazer o mesmo processo aqui, só que o frango ou o peru ou a carne que seja crua primeira. Sempre ela primeira. Por quê? Para ela poder selar bem, dar uma boa cozinhadinha e depois com a água do arroz, eles cozinharem na mesma temperatura, no mesmo tempo. Certo? Boa. Ó, vou misturar aqui. Dá um panelão. Nossa, um panelaço. Dá, dá bastante, rinde bastante. E o cheiro tá bom, chefe, ciumento, hein, chefe? Vou colocar aqui meu açafrão, pode ser também o colorau também, enfim, pode ser o molho de tomate, o que vocês acharem legal também. O legal do açafrão é que ele tem várias propriedades legais, né, para os alimentos, dá uma cor diferente para a nossa comida. Quem não achar o açafrão, a cúpula da terra também dá certo, também fica bem gostoso, tá? E vou colocar um pouquinho de sal. O sal eu vou sempre dosando porque eu tenho alguns embutidos, no caso da linguiça, o peru que já está assado e temperado, então eu tenho que tomar certo cuidado aqui com o sal. Vou experimentando aos poucos. Bom, agora que é o segredo. Qual que é o segredo aqui? Nas receitas normais, a gente sempre coloca duas xícaras de arroz, eu vou colocar o dobro de água. Sim. Essa é a regrinha que a gente aprendeu com a nossa mãe e com a nossa avó, né? Aham. Aqui, como é um arroz mais caldoso, eu tenho que colocar um pouquinho a mais. Então, duas xícaras, eu vou colocar cinco. Por quê? Vai cozinhar e vai ficar aquela papinha, aquele arroz mais empapadinho, parece uma sopinha. Não chega a ser uma sopa, mas também não chega a ficar sequinho como a gente come nas nossas refeições, no almoço e jantar. Um caldinho. Um caldinho, molhadinho. É esse o segredo. Boa. Então, eu vou colocar aqui. Então, se for duas xícaras de arroz, vão cerca de cinco, mais ou menos. Isso, mais ou menos. Fogo sempre alto e tranquilo. Feito isso, vou colocar aqui. Eu vou cobrir isso aqui de água. Ah, mas eu vi aí em alguns lugares que posso fazer um caldinho de legumes, usar os ossos do meu frango, do meu peru, da minha carne e fazer um fundo. Posso? Pode ser nenhum problema. Você pode colocar, deixar essa água que vai no arroz, que vai no feijão, muito mais nutritiva. Colocar uma folhinha de louro, as raízes, as cascas, a cebola, para você aproveitar. Sempre aproveitando 100% do nosso alimento. O nosso alimento. Boa. Ó, coloco aqui e vou tampar, vou cozinhar. E aí, vou esperar mais ou menos uns 15 minutos, o tempo do arroz cozinhar. E aí, eu vou finalizar com você aí, com você daqui a pouquinho, alguns detalhezinhos que eu gosto de colocar, que fica também bem legal. Bem legal. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos. Então, aqui, tá secando, tá? Tá. Se for necessário, depende da marca do arroz, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos de água. De água. Cada um sabe aí o seu arroz que você tá usando. E aqui já, pode ver, ó, que ele já está quase na hora de finalizar. Com caldinho. Com caldinho. É esse ponto aqui que eu quero, tá vendo? Ah, tem gente que não curte muito o arroz molhadinho assim, não tem problema, deixa um pouquinho mais seco, não há problema. Não tem problema, só não pode deixar ele secar de vez, né? É, porque como que vai um pouquinho mais de água, ele tem a tendência a ficar um pouquinho mais empapadinho, como a gente diz por aí. Ah, mas é uma opção também legal, por quê? Outra coisa que eu vou dar pra vocês. Ah, empapou e eu não consigo mais, o pessoal não quer mais comer em casa. O que acontece às vezes? Aham. O que vocês fazem? Vocês pegam esse arroz, pra qualquer tipo de arroz, tá? Vocês quebram um ovo, colocam aí uma farinhazinha, faz umas bolinhas e faz uns bolinhos de arroz, que é bem legal também, você aproveitando sempre, tá? Ótimo. Então, ó, tá aqui. Sem jogar comida fora, né, gente? E aqui eu vou colocar agora a minha pimenta, tá? Sem semente. Pode ser uma pimenta de cheiro também, se vocês acharem por aí, que é bem legal. E vou colocar a minha ervilha e meu milho. Aqui eu não achei a ervilha fresca congelada, seria legal porque tem uma cor mais viva, mais bonita, mas em alguns lugares não se encontra e vocês podem usar a de latinha mesmo, sem nenhum problema, tá? Ó, vou colocar aqui. E esse milho, a mesma coisa. Existe, ah, já aquela seletinha congelada, que é super fresca e gostosa, fica bem interessante. Pra colocar, né? Isso, ó. E aí, vou misturar aqui, certo? E agora eu vou entrar com os demais. Ó. E vou colocar a minha castanha, que pode ser também o que sobrou do Natal, do Ano Novo também, né? Se eu não tenho castanha em casa, pode colocar amendoim também? Pode, Kiko, eu tô usando. É, é o que eu olhei ali e falei, ah, é o amendoim. Essa castanha eu conheço? É. Pode, pode sim. E agora, vou... Dá pra vocês probar. Mistura tudo. Gente, fácil de fazer, hein? Fica muito bom, fica muito gostoso. Deixa eu desligar aqui pra não queimar. Que delícia, chefe. Eu já vou pro meu melhor lado, porque eu já vou ali ficar de ouro, porque essa comida do chefe tá cheirosa demais. Aqui. Se eu quiser, posso incrementar com queijinho? Posso, chefe? Ah, eu posso colocar aí agora, aqui, posso colocar dentro de um refratário e colocar no forno pra gratinar, fica bem legal também. Ah, que boa. Fica bem gostoso. Aí põe um queijinho raladinho em cima. Fica, fica bem gostoso. Ai, já fez um pratão pra comer aqui. Deu vontade. Eu vou, hein? Pode provar. Pode provar. Hum, nossa, que comida cheirosa. Os ingredientes que tá na receita é opcional, vocês podem mudar de acordo com a região, com o gosto, é. Fazer um cartão em casa, não tem problema na gaveta. Quentinho. Arrasou? Hum, que delícia. Chefe, que saboroso. Gostoso, né? Uma dica que eu dou é fritar um ovinho e colocar em cima também, fica perfeito. Pratão, minha gente. Fica muito bom, fica muito bom. E o amendoim fica muito crocante no meio. Porque ele vai só no finalzinho. Você sente aqui, ó. Chefe, você arrasou. Obrigado, obrigado, Águia. Seja bem-vindo sempre ao nosso Santa Receita. Obrigado. Obrigada por essa receita fantástica pra gente fazer em casa. Obrigado. Fácil de fazer com o que a gente tem em casa. Eu adorei, privilegiando nossos alimentos. Com certeza. Faça suas redes sociais pras pessoas te seguirem, chefe. Bom, gente, sou Alana da Torre no Instagram também, Alana da Torre, alan.datorre. Sempre colocam bastante coisinhas de curso. A gente, confeiteiro, cozinheiro, a gente trabalha. Em janeiro já a gente pensa na Páscoa já, né? Legal. Então já tá aí com as aulas programadas pra Páscoa. Então, assim, fica à vontade pra me seguir, pra gente trocar mais ideias. E qualquer dúvida que tiverem também, pode me escrever lá no direct, que eu tô à disposição pra ajudá-los.